Olá, eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. A pergunta de hoje é assim, Cíntia, eu não faço o que eu preciso, eu sei disso, como que eu posso emagrecer? Tem muita gente que talvez vai se identificar com essa pergunta e muita gente que talvez vá sim se beneficiar com a minha resposta, com as minhas colocações nesse vídeo. Bom, eu até separei uma frase que eu achei muito interessante e eu quero lê-la aqui para vocês. A frase é de Graciliano Ramos e ele disse assim um dia, é fácil se livrar das responsabilidades, difícil é se livrar das consequências por ter se livrado delas. Então, veja, se eu não faço o que eu sei que eu sou o responsável por fazer, vai chegar um momento que eu vou colher coisas que eu não vou gostar. A gente tem algumas responsabilidades na vida e é importante entender que possivelmente alguém que escreve e fala, olha Cíntia, eu não faço o que eu preciso, mas eu quero emagrecer, como que eu saio dessa? Não tem como sair. É bem possível que é uma pessoa que tenha uma idade cronológica, você pode ter 30, 40, 50 anos que está no seu documento, mas eu arrisco um palpite que talvez emocionalmente você tenha 10 anos de idade, 15 anos, há uma incoerência na sua idade emocional com a idade cronológica. Cronológica, data de nascimento. Idade emocional é uma outra coisa. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de mudança, quando a gente fala daquilo que vale a pena, de objetivo, realização de sonhos, sair do lugar, a gente está falando de responsabilidade. A gente está falando que a gente tem que ter clareza que vai ter sim vários benefícios quando eu assumo a minha responsabilidade. Se você quer ter a liberdade de usar a roupa que deseja, se você quer ter a liberdade de circular, se sentir bem, liberdade inclusive para aproveitar a vida, ter uma vida longa, uma expectativa boa, viver bons anos aí a sua vida, a gente precisa entender que nós temos que cumprir com alguns compromissos que são nossos, responsabilidades que são nossas. Isso é fundamental. Isso é coisa de gente grande. Adulto tem responsabilidade. Se você só quer pegar a liberdade e você não está pegando a parcela da responsabilidade, essa equação não vai dar certo. Isso não vai estar equalizado. Então os benefícios do emagrecimento, o ganho que vai mudar para melhor, isso obviamente quem está acima do peso deseja. Mas a gente precisa também, minha gente, ter a clareza dos compromissos conosco, as nossas responsabilidades para alcançar esse resultado que tanto se deseja, ok? Nesse momento é tão bacana que você que está aí, olha, eu não faço o que eu preciso e como que eu posso emagrecer? Toma a decisão de crescer. Toma a decisão de você tomar conta da tua vida. Sabe? É tão bacana quando a gente assume para nós uma idade emocional que é compatível à idade cronológica. Eu tenho 35 anos, então minha idade emocional vai ser de 35 anos também. Você vai correr atrás do teu sonho, você vai fazer as coisas acontecerem, porque provavelmente eu arrisco o palpite que você não esteja infeliz somente com o seu peso. Eu arrisco o palpite que você esteja infeliz, insatisfeita, nada contente com uma série de coisas da sua vida. Pessoas que muitas vezes são paralisadas por faltar responsabilidade e fazer o que se necessita para alcançar o que se quer, aqui o exemplo é emagrecer, muitas vezes elas têm esses mesmos hábitos na vida como um todo. Então são pessoas que não avançam no trabalho, os relacionamentos afetivos nem sempre dão certo, são equilibrados, têm dificuldade na criação dos filhos, têm dificuldade para outros objetivos que vão muito, muito além do emagrecimento. Então decidir crescer, decidir virar gente grande vai ser bom demais para você. Outra consideração, para a gente ter o que a gente quer, a gente precisa fazer o que a gente não quer. Fazer o que não quer, muitas vezes, é sair da zona de conforto. O objetivo que vale a pena não acontece na zona de conforto. Na zona de conforto, você não tem brilho nos olhos, você não tem um sorriso largo na sua boca. Pessoas que brilham os olhos, pessoas que avançam, que emagrecem, que mantêm o peso desejado, sustentam o emagrecimento, são pessoas que têm isso muito claro para si. Para eu ter o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu não quero. É sair da zona de conforto. A zona de conforto é quentinha, ficar lá vendo Netflix, jogada no sofá, come de tudo sem nenhuma regra, sem nenhuma presença, uma relação muito de descontrole alimentar, ganha peso. Esse jeito não é um jeito muito interessante não, gente. A gente precisa fazer, muitas vezes, o que não queremos para alcançar sim e botar um sorriso largo no seu rosto quando você alcançar o teu sonho. Para ter o que se quer, é preciso fazer sim, muito do que não se quer. Ao invés de você unicamente desejar emagrecer, busque mudar de vida. Não busque apenas um corpo X, busque uma vida Y. Tenha uma vida nesse corpo, não é só mudar o corpo, é mudar a vida. Quando você muda a vida, quando você vem mudando a forma que você está lidando com ela, a consequência positiva será o seu emagrecimento. Você vai caminhar pela vida, você vai fazer as coisas acontecerem, você está assumindo seus compromissos, você está batalhando pelo que você quer e você vai ter o ganho da liberdade. Você vai ter a satisfação, a felicidade. Mas a gente precisa ter essa clareza, essa compreensão. Mudar a vida primeiro. Consequentemente, positivo será mudar o corpo. E por último, canse de ser uma vítima, deseje ser uma protagonista da sua vida, assuma a sua vida, assuma as rédeas, o comando, né? A vida é para valer a pena, minha gente. A vida é para valer a pena e o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então deixa de ser reclamona, deixa de ser a vítima, a coitadinha. Não, sai desse cenário. Vitimismo, síndrome de coitadinha, reclamonas, queixosas, são aquelas pessoas que estão sempre ali e não conseguem muito do que elas querem. Quando você assume a tua vida, você passa a ser protagonista, você muda a tua história. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado tantas pessoas, né? Que assim, eu sei que precisa ser feito, mas eu não faço. Como que eu saio desse peso? Eu preciso emagrecer. Espero que eu tenha contribuído com você que está desse lado. Conta para mim aqui, o que valeu a pena nesse vídeo? O que somou positivamente a você? Compartilha com tantas pessoas que talvez você possa estar pensando aí, olha, essa pessoa merece ver esse vídeo. Assine o canal, caso não seja assinante ainda, né? Clique no sininho que aí aparece, que você receberá notificações de vídeos novos assim que forem publicados por aqui. A minha meta é que você alcance a tua. Um grande abraço. Tchau, tchau.